Primeiro de setembro, de setembro de 2009, Luiz Carlos Alba, Luiz Esquiavone e Júnior, isso vai pro YouTube, hein? 300 vídeos no YouTube. Você falando de um fato aqui muito importante, o que representa pra você esse cidadão aqui, que ele fica quietinho ali, né? Fala de Luiz Esquiavone e Júnior. Não tem nem palavras pra falar, Luiz Esquiavone. Não fala isso, toda vez que você fala isso, pô. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi um dos meus mestres no rádio. Conta, conta, conta. Conta, 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 conta. Foi através do programa do Esquiavone que me deu a oportunidade de trabalhar na mesa. Qual que era o nome do programa, você lembra? Era o programa Luiz Esquiavone Júnior e Márcia Luiz. Ah, Márcia, a mulher das estrelas, né? Exatamente. Muito bem. Me lembro perfeitamente no dia em que comecei a trabalhar, poucos dias depois, tinha um convite de casamento do Esquiavone com a Márcia. Me lembro disso. Tinha esse convite? Claro, me lembro de estar trabalhando e o Esquiavone chegar todo feliz com o nascimento da Marcela. Então, esses momentos que vivemos juntos, depois de tanto tempo separado, vou poder agora retomar fazendo parte da equipe aqui, da 79, da Globo, CBN. Estou muito feliz de estar ao lado do Esquiavone. Mas você está empolgado, hein? O que é isso? Voltando às unidades. E que ano foi que o casal... É a vontade do Luizinho Alba. Não, que ano que foi essa união, você se recorda? Faz tempo já, né? Faz tempo, foi em 86, 85, por aí. E você já conhecia o Luiz Esquiavone do rádio? Já, claro, acompanhava o Esquiavone desde... Da época da Ave Maria, você lembra? Desde a época da Ave Maria, porque minha mãe era muito ouvinte, das 79, das rádios, a gente acompanhava muito. E tinha a Ave Maria, às 18 horas, com o Esquiavone, aquela voz maravilhosa. Mamãe é quem manda no rádio. Então, tudo isso eu acompanhei. Luiz Carlos Alba, qual é a tua proposta? Cláudio. É, Luiz, pô, Cláudio. Cláudio Alba. Luiz Alba, eu vou deixar que fica... Deixa eu diminuir esse nome, pô. Luiz Alba, vai. É, Luizinho, querido por todos, porque o apelido dele é Luizinho também. É, o Esquiavone é conhecido como Luizinho. Qual que é a tua proposta nesse teu retorno aqui? Eu soube que você estava numa outra emissora, parece que em Sertãozinho. Isso, estava dirigindo uma emissora FM lá em Sertãozinho, que foi arrendada por um grupo de São Paulo, e a Satélite, e agora estamos voltando às origens, vamos assim dizer, voltando à casa. Aí, falando também de uma pessoa que você participou muito tempo com ela também, que foi o Wilson, Tony. É verdade, é verdade, também. E agora estamos voltando aqui para Ribeirão. Proposta, a tua proposta. A minha proposta é sempre estar junto com a informação. Eu gosto muito da questão do jornalismo. Obrigado, bom dia, saúde e paz para você. Trabalhando nessa questão de buscar informação, de ser repórter, e ancorando a equipe de esportes, que também é a minha paixão. Luiz, Esquiavone e Jona, ele com boas recordações, falando até do momento que você encontraiu anúpsias com a querida, simpática, amiga, Marcia Luíza, a mulher das estrelas. Fale do querido amigo do Luizinho Alba. Uma vez fui fazer uma entrevista com o Chico Xavier, e ele disse, ele estava também assim como estamos hoje, um pouco afônico. Então, a nossa voz hoje não consegue expressar todo o sentimento, toda a gratidão que nós temos por esse menino. Nós vimos crescer. Hoje é um dos maiores nomes do rádio Ribeirão. Com certeza, assina embaixo. Luiz Cláudio Alba. Eu queria ser meu filho, meu irmão, é uma grande alegria. Você nem imagina, família Alba para nós é uma luz, é um marco. Tem um irmão dele também, o Vladimir, que é técnico. Vladimir, muito conhecido, está na clube até hoje. Família toda de artistas, de gente boa, Dona Neguinha, senhora, sua mãe, que Deus abençoe. Meu querido pai, seu Cláudio. Seu Cláudio Alba, papai e mamãe, honra ter o pai e a tua mãe, ele tem honrado. O nome dele é Luiz Cláudio Alba. Grave. Vai ganhar muitos troféus, muitas vitórias. Deus permita. Ele, acima de tudo, é um cidadão humilde. Tem alma, tem coração. Aqui tem gente que começa a subir, já começa a... Isso foi a escola, né? Botar banco. Não, escola. Não, nem com quem aprendeu. É, pra que tanto orgulho, doutor, se tudo termina com terra por cima e na horizontal. Então, humildade, abriga-te na humildade. Não busques mundana estima. O ouro afunda no mar. A palha fica por cima. Regueira Costa, médio Chico Xavier. Luizinho, ó, dois Luizinhos. Luizinho 1 e Luizinho 2. Esse aqui é Luizinho o apelido dele. É, porque meu pai é Luiz também, então minha mãe falava Luizinho. Agora, por que você acha que o meu apelido é Luizinho? É um porte físico avantajado, né? Não, não, mas... Ah, não esquecemos de um detalhe. Casado com uma jornalista também, ó, Luiz de Chiavone. É a Jucimara. Jucimara de Paulda. Que nós vimos também nascer para o rádio. É verdade. Para a imprensa escrita. No programa que o Chiavone apresentava, a Rádio Tropical. É uma grande jornalista. Papai da... Da Lara. Lara. Tem uma de Lara. Lara. É Lara. Oh, essa aí foi a The Jordans, hein? Eu lembrei disso aí lá. De bom, disse já. É, mas lá no The Jordans, na Record também, quando tocava The Jordans, sempre o cara berrando lá. Lara. Porque não filme e fala, né? É bonito. Bom, depois disso aí, bicho, é... Não é da vida, falar mais o quê, né? Não, é depois dessa... Agradecer a Deus, do Loureiro. Só, só. E agradecer a você, que é sempre tão simpático, tão amigo, solícito, tão prestativo, tão dinâmico, grande, é pequeno, imenso profissional. Nós sempre falamos, ele é cantor, ele é compositor, é poeta, faz as paródias. Ele é animador, faz paródias. Filma, filma, fotografa. Oi, é. Quantas reportagens que eu tenho que o Loureiro fez. O Alque Blas, né? Nossa. Fui orador lá na sua aposta. É, eu sou amigo de Roberto Carlos. É, no título, quando você recebeu o título de Rio de Estadão Ribeirão Pretano. Em agosto de 2007. Eu estava lá no... Estava lá com o meu querido amigo, irmão. E você também está aqui, fundo, como o Luizinho, Jorim Bonavino, no nosso coração. E nós estamos na 79, em 590, em AM, que isso é que é importante, nós estamos fazendo, e o Luiz Schiavone sabe disso, o quanto a gente batalhou para estar aqui, para poder levar... E a Márcia e o Luiz, você sempre falam, o Loureiro, mas tem que estar no rato, tem que estar na comunicação, televisão, jornal, filmando, porque você tem talento. É um dom que Deus te deu. Aproveite bem esse dom e você... E a gente gosta de fazer isso, né, cara? A gente gosta de fazer isso, porque a gente vai ter que parar, porque o esquim vai ter que entrar no arco. Um abraço, 1º de setembro desse ano de 2009, quando são 11 horas... não, 11 horas e 10 minutos. Até a próxima.